Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e vamos continuar o nosso bate-papo hoje sobre enxaqueca. Estamos recebendo o nosso convidado clínico geral, doutor Gilberto de Paula, especialista em nutrologia e alergia também. Doutor, nós estávamos conversando aqui no intervalo a respeito dessa relação dos alimentos realmente que deve ser vista pelas pessoas como uma coisa importantíssima de anotar, de perceber, de realmente fazer essa situação de retirada de alimentos, colocar determinados alimentos também. E tem uma pergunta relacionada a isso da Adriana do bairro Petrópolis. Adriana, muito obrigada pela sua presença hoje, participação e ela fala assim, eu sinto uma forte dor de cabeça às vezes, a minha visão fica escura e dá vontade de vomitar. Será que é ocasionada por algum alimento? Realmente ela tem essa sensibilidade à luz? Nádia, veja bem, o aparelho digestivo, ele é muito enervado. Você tem muitos nervos no aparelho digestivo. E esses nervos, eles podem ser sensibilizados, podem ser acionados uma reação inflamatória nele, através dos alimentos. Existe um grande nervo que vai das vísceras até o cérebro, que é o nervo vago. Esse nervo vago é ele que inflama quando a gente tem a enxaqueca. E esse nervo, ele vem do aparelho digestivo. Ele percorre todo o corpo, né? Todo o corpo, todo o corpo, o nervo vago. Mas em especial o aparelho digestivo, porque ele controla o funcionamento dos órgãos. Então o que acontece? Quando um alimento, por alguma razão, seja uma alergia, seja uma sensibilidade, seja porque o intestino está inflamado e está passando uma quantidade maior de conteúdos do intestino para o sangue, quando acontece esse processo inflamatório no aparelho digestivo, ele pode sensibilizar o nervo vago. Então quando isso acontece, você vai ter no aparelho digestivo a causa dos sintomas da enxaqueca. Daí porque é muito frequente as pessoas terem junto com o sintoma da enxaqueca os sintomas digestivos, as náuseas. Ou seja, toda vez que você come alguma coisa que é ofensiva para você de imediato, uma comida que não te fez bem. Muito pesada. Muito pesada, alguma coisa que não entra bem. O que acontece? Você se sente nauseado, às vezes você quer vomitar, entende? Só que a maior parte das pessoas que tem o problema da alergia alimentar tardia, que é o ponto-chave da enxaqueca, essas reações não são imediatas. Ou seja, a pessoa come o alimento hoje e a reação pode dar 3 horas depois, 6 horas depois, 12 horas depois, na literatura até 72 horas. Então fica difícil você sozinha estabelecer essa relação. Então às vezes é preciso a ajuda de um médico, nutrólogo, às vezes a ajuda de uma nutricionista ou nutricionista treinado para fazer esse trabalho. E o que é mais interessante de tudo isso é que às vezes uma dor dessa que a pessoa tem há muitos anos, uma medida simples de dieta, você pode simplesmente controlar isso daí de uma forma decisiva. Isso que é extraordinário. Doutor, tem uma pergunta da Ana Ruth, do bairro Betânia, que ela também diz a mesma coisa. Às vezes passo 3 dias com dor de cabeça, o que eu devo fazer? Por exemplo, se for uma enxaqueca, qual a duração desses sintomas? Bem, uma enxaqueca, ela pode perdurar de forma indefinida. Se a intensidade é muito grande, ela tem que procurar um serviço de emergência para tratar essa dor de cabeça. Os serviços de emergência normalmente estão preparados para tratar a dor de grande intensidade. É interessante fazer aquilo que eu recomendei no caso dela, fazer a dieta de 4 dias. Isso é uma coisa que eu aprendi em um curso que eu fiz nos Estados Unidos com um pessoal especialista em tratar doenças relacionadas à alergia. E é uma coisa simples, é fácil de fazer, é aquilo que a gente conversou ainda há pouco. Não é difícil. Seguir aqueles passos do medicamento também, porque se for enxaqueca, não vai passar com medicamento, fazer também a retirada desses produtos, desses alimentos. Agora, doutor, vamos para a nossa tela literativa, que tem uma pergunta assim. Enxaqueca com aura. O que é aurea? O que é isso? Aurea são os sintomas que informam para o paciente que ele vai ter a crise. Então, tem pessoas que têm um formigamento na mão, tem outras que têm uma sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer, tem algumas pessoas que sentem enjoo, tem outras pessoas que sentem uma alteração da visão, tem outras que o olfato fica mais sensível, o perfume dos outros lhe agride, tem outras que a audição fica mais sensível. Então, a pessoa tem sinais no seu corpo de que ela vai ter uma crise de dor. Então, ela já sabe. Então, as pessoas que têm esse problema, que têm essa característica da enxaqueca, isso é ruim, mas é bom ao mesmo tempo. É bom porque permite ela, se ela for um neurologista ou um médico especialista na dor, ela usar um medicamento que possa evitar que a crise da enxaqueca entre num ponto exponencial de dor, mais grave de dor, que aí a pessoa vai ter que ter ajuda do pronto-socorro. Então, quem tem a aura, pode ter essa percepção antes da dor atingir um ponto insuportável. Agora, é importante nós falarmos também para a Ana Ruth que a enxaqueca acomete mais mulheres do que homens e que esses sintomas podem agravar no período menstrual da mulher. E pode acontecer, Ana Ruth, com isso que a gente está falando, aparecer esses sintomas antes que seria a aura, né, doutor? Exato. Essa coisa da enxaqueca ter uma relação com o período menstrual e, na verdade, muito mais o pré-menstrual, está relacionado com um desequilíbrio hormonal. Então, hoje esses desequilíbrios hormonais, no mundo todo, eles são muito frequentes. São muito frequentes porque existem pesticidas clorados, que o Brasil é o campeão mundial do uso desses pesticidas clorados. Já foram abandonados na América, já foram abandonados na Europa. E esses pesticidas clorados, eles são muito parecidos com os hormônios femininos, em especial o estradiol. Então, essas pessoas que têm essa enxaqueca pré-menstrual, no caso as mulheres, podem se beneficiar com o uso de progesterona. Então, existem umas progesteronas hoje, são chamadas de bioindênticas, são progesteronas naturais, feitas de plantas e elas não fazem mal à saúde, não engordam nem nada. E elas podem ser usadas, se o médico for treinado nisso daí. Os nutrólogos, todos os nutrólogos brasileiros, eles sabem utilizar isso, são habilitados. Doutor, tem uma pergunta um pouco grande aqui, que ela diz assim, queria saber do doutor o que eu faço quando eu sinto essas dores frequentes, dores de cabeça. Ela diz assim, que já foi ao oftalmologista, porque muitas vezes, o que os médicos dizem? Pode ter um problema ligado à visão. E as dores continuam. Tem dias que tomo meia cartela por dia de Neusaldina e a dor não passa. Os olhos cansam, até falar comigo às vezes me irrita. Hoje eu acordei mal com dor de cabeça. É a Tiana do bairro Nova Esperança. E eu já começo a ler as outras perguntas também, que tem tudo a ver com o nosso bate-papo. Quero saber do médico, se eu posso procurar um, eu acho que um médico específico para o meu problema. E qual seria esse médico? E tem uma outra pergunta também, da Andressa Guerreiro, ela que é a nossa psicóloga que participa aqui toda terça-feira. Muito obrigada pela sua participação, viu Andressa? E ela diz assim, a psicóloga que sempre participa do programa, quero parabenizar o programa hoje pelo tema, enxaqueca. Sofro desse mal e as informações passadas são de muita importância. E aí a gente já começa com a Tiana, que ela toma metade de uma cartela e não passa realmente enxaqueca, né? Porque são aquelas dicas que a gente deu aqui no início. Tiana, veja bem, tem duas maneiras de a gente abordar esse teu problema. A primeira delas, assim, no teu caso, você tem que procurar um neurologista, porque o neurologista é o médico treinado para tratar a dor da enxaqueca. Em especial, o neurologista que tem a formação na área de dor. Regra geral, o neurologista clínico, ele é uma pessoa que é treinada para resolver esse problema. Então, existem outros medicamentos que podem ser usados para tratar a tua dor. O outro aspecto é o seguinte, se você quiser investigar a causa da dor, né? Você tem que procurar um nutrólogo para ele te ajudar, uma nutricionista para te ajudar a fazer essa dieta, que eu fiz referência hoje, para ver se tem relação com alimento. Porque se tiver, talvez você não precise nem usar remédio, tá? É bem melhor, né? É bem melhor. O que muitas pessoas fazem também, doutor, é tomar remédios de forma aleatória, sem se preocupar com a questão do horário, é automedicação. Isso a gente deve ficar alerta também, porque pode ocasionar a enxaqueca e outras patologias mais sérias, né? É, não. A questão da automedicação, ela é muito complicada, né? Porque você assume o risco de que se houver alguma coisa, você é que foi o responsável por isso, né? Se você tiver o médico te orientando, né? A probabilidade de você ter algum problema com medicamento diminui muito. Claro que a gente sabe que a gente não controla tudo. Mas eu acho que você vai estar melhor acompanhado se você procurar um neurologista, se você procurar um serviço de dor. Me parece que o Hospital Adriano Jorge, aqui em Manaus, tem um serviço de dor para tratar dores crônicas, né? Eu tenho colegas neurologistas que estão desenvolvendo esse trabalho lá. Então, seria uma referência que eu te daria. Seria uma dica, né? Doutor, qual o tratamento para enxaqueca? Inclusive, nós estávamos conversando aqui na hora do intervalo, que muitas vezes, não é nem questão de medicamento. Medicamento, as pessoas devem perceber o que está havendo com a sua alimentação, se ela pratica ou não uma atividade física, porque o sedentarismo também provoca isso, né? Não, com certeza. A questão do tratamento da enxaqueca, como hoje a tendência da medicina, de uma maneira geral, é multidisciplinar, né? Você procurar ver o teu estilo de vida, que é o nome desse programa, né? Você tem que ver onde é que você está errando, né? O que você está fazendo de errado. Esse é um ponto importante. Mas, no que diz respeito à questão da dor, você tem que procurar um médico. Esse médico, ele vai te orientar a tratar a enxaqueca de duas formas. Uma, primeiro, prevenindo que ela atinja patamares insuportáveis. Segundo, confirmando se, de fato, você tem uma enxaqueca ou não tem um outro problema associado. Terceiro, se nada do que for feito resultar, existem medicamentos específicos que são de uso do neurologista, que podem ser utilizados para suprimir a dor, tá? Esses medicamentos, eles têm características muito distintas. Esse medicamento não pode ser utilizado por um médico que não seja treinado a fazê-lo. Então, existem medicamentos que dizem assim, bem, nada do que foi feito resolveu o problema, então você tem drogas, tem medicamentos que podem fazer porque você fica sem dor. Porém, eu digo para você uma coisa. Assim, eu tenho visto isso na minha prática clínica, é, quando as pessoas modificam o estilo de vida dela, 90% tende a resolver sem medicamento. Você ainda há pouco me falou da atividade física. A atividade física, principalmente a aeróbica, tá? Ela é fundamental para quem tem problema de dor. Muitos pacientes com dores crônicas, quando entram em programas de atividade física, por exemplo, corrida, se não houver nenhuma limitação de todos os exercícios, a corrida é um dos maiores medicamentos naturais para se tratar dor, gente. Porque o corredor, quando ele começa a desenvolver a habilidade de correr, quando ele passa dos 5 quilômetros, ou quando ele chega em 5 quilômetros, ele começa a liberar substâncias químicas no corpo dele, da química do corpo dele, nosso corpo é um laboratório. O corpo dele começa a liberar endorfina, noradrenalina, noripinefrina, serotonina, e aí não tem dor que resista, entendeu? Até porque a enxaqueca, tem uns médicos que vêem a enxaqueca como uma coisa tóxica, tá? Você vai acumulando coisa no teu corpo, esse perfume que você cheira, esse material de limpeza, vai acumulando, o detefon, o bonar, vai acumulando no teu corpo. Perfumes também. Chega uma hora, perfume também, chega uma hora que isso daí ultrapassa um determinado limite e derrama. E a crise da enxaqueca é isso. Então, se a pessoa corre, ela está desintoxicando. Quando você transpira, transpirar é uma das coisas mais importantes na vida. Se você quer prevenir câncer, transpire. Porque o suor elimina muitas toxinas que estão retidas no corpo e você não usa nem o fígado, nem o rim para fazê-lo. Doutor, vou pedir permissão da nossa produção. Produção, a gente pode ir para um breve intervalo e continuar com o nosso bate-papo porque estão chegando muitas perguntas e quem manda aqui é o telespectador realmente. Então, obrigada, diretor de TV já me deu a resposta. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até lá. Tchau. 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 Tchau.